Já vejo que Tomás, o caminho para o Calvário Eis a vossa esposa, que prontamente vos segue Outro desejo não tenho, a não ser hoje me tornar Uma perfeita cópia de vós Se vossa vida não foi senão, vida de amor e sacrifício De agora em diante deve ser a minha Por isso agora entendo encerrar-me em vosso coração Como num deserto Obrigado Fortaleza, obrigada Deus abençoe Um grande abraço à comunidade Corpo Místico de Cristo E ao Dark por ter nos confiado a esta missão Deus abençoe Fortaleza Deus abençoe